Bom, muito cedo aqui, são sete horas da manhã, já estou aqui do lado da Fontana de Trejo, tomando um típico café da manhã italiana, um café e um corneto que nada mais é, que é um croissant. E hoje é super especial, a gente acorda cedo para conseguir tirar fotos com a Sori, que é uma fotógrafa brasileira que fica aqui em Roma. Então eu estou bem empolgada, apesar de estar acordando cedo na manhã, eu estou bem empolgada porque eu acho que o resultado é feito. Olha aqui meu motivo para eu acordar cedo, Solange e Josué, que são fotógrafos incríveis aqui em Roma. Então a gente acorda cedo justamente para pegar a Fontana de Trejo vazia. E as fotos ficaram incríveis, não? Ficaram mortas. Não vejo a hora de ver as fotos. Tinha só 5, 6 pessoas. Que a gente tratou de expulsar com muito carinho. Claro. Porque a gente é bonzinho, apesar de tudo. Então agora a gente está indo para o Foro Imperial, IVA e Coliseu. Onde estamos agora? Agora a gente está na Piaça Veneza e aqui atrás da gente é o Vitoriano, vulgarmente conhecido como Magno de Escrever. Gente, é um ótimo apelido porque é um pouco polêmico, sabe? Não é meu favorito aqui de Roma, mas é bonito. É bonito. E agora nós vamos para? Nós estamos agora pegando o Foro Imperial e indo para o Coliseu. Ah, um Coliseu! É, um Coliseu. Vamos ao Coliseu. Então bora para o Coliseu, gente! Olha onde a gente chegou! Tão lindo! Tão lindo! Tô até toda torta assim, gente! Tô caindo aqui! Enfim, é assim a vida desse turista. Emocionada porque tá vendo Coliseu. Nem é a primeira vez, mas... Estamos mais ou menos umas duas horas fotografando. Tem duas horas. Foi ótimo, rodamos muito. Muito, muito. Gente, eles são muito divertidos. O mais legal é que eu vou ter fotos lindas, mas é tipo sério, foi uma manhã muito bem passada. Ah, que bom! Muito obrigada, gente! Foi incrível! E me diz, o que mais vocês fazem? Eu sei que vocês fazem fotos aqui em vários horários e em vários pontos. Quais são as modalidades? Bem, a nossa modalidade é a gente faz rodelos de uma hora, duas horas, três horas. A gente faz pedido noivado, passeio da família. Pedir de casamento noivado, gente, fica a dica para o futuro. Pensa de alianças também, que é super legal. Isso é bacana! Quem vier para Roma, não deixe de falar com a Solange, porque assim, ela sabe os melhores horários, um dos melhores locais para tirar as fotos mais incríveis aqui de Roma. E nada melhor do que ter essa reportação de Roma, né, gente? Cidade eterna. É, Cidade eterna. E cenários aqui não faltam. Não falta mesmo. Só a gente andou um pouquinho e teve um monte de cenário diferente. Maravilhoso! Espero que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo, com a Solange e com o Josué. Foi incrível! Amei, amei, amei! E isso é o trânsito de Roma, né, gente? É impossível gravar um vídeo aqui em silêncio. Mas essa é a graça de Roma também. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo toda segunda e algumas quintas. E claro, acessar o blog que eu vou colocar todas as fotos lá, gente. Tô super ansiosa! E também vou colocar no Insta, né? Beijo! Tchau! Tchau!